A partir de amanhã, dia 1º de novembro, começa o período de Piracema. É nessa época do ano que os rios ficam mais cheios e acontece a reprodução dos peixes. Por isso, para garantir a produção das espécies, é proibida a pesca de alguns peixes e a Polícia Ambiental reforça a fiscalização nesse período. Vamos ver na reportagem. No Rio Grande, em Issem, os pescadores aproveitaram o último dia antes do período da Piracema, época da reprodução dos peixes. A partir desta quarta-feira, 1º de novembro, quem for flagrado pescando de maneira ilegal poderá ser multado e até preso. A Polícia Ambiental já intensificou a fiscalização nesse período pré-Piracema, justamente por conta da busca dos pescadores pelo peixe nativo. Então, nós já viemos numa semana de intensificação e, com certeza, a partir da meia-noite de hoje, com a pesca fechada, nós também vamos incentivar a aumentar essa fiscalização. Quais são as principais infrações? Então, aquele pescador que estiver lá exercendo a pesca regular, além da multa administrativa que começa com R$ 1.000,00 pela conduta ilegal dele, isso vai acrescendo R$ 20,00 por quilo de pescado, ou se for uma infração que afeta diretamente esse período, essa multa pode, inclusive, ser dobrada. E além de responder pelo crime ambiental e também a perda do material que ele está utilizando nessa infração. É nessa época do ano que os rios ficam mais cheios e os peixes entendem que é hora de se reproduzir. Eles migram para as cabeceiras e nascentes dos rios. Para garantir a proteção deles, a Polícia Ambiental reforça a fiscalização nesse período. A orientação para quem decidir manter a atividade pesqueira é que se atente às regras. Para aquele pescador que gosta de exercer essa atividade, ele precisa se informar antes de ir para a beira do rio. Primeiro, algumas proibições importantes. Então, nos trechos de rio, é proibida pesca embarcada ou sobre qualquer dispositivo flutuante. Então, um batelão, uma passarela, um caiaque, nada que flutue sobre a água em trechos de rio. E também é proibido o uso de petrechos profissionais. Então, redes, tarrafas, espinhéis, esses materiais também são proibidos. Também é proibida pesca subaquática de qualquer espécie, também não pode. Nós estamos aqui no Rio Grande acompanhando uma fiscalização da Polícia Ambiental e nós paramos esse pescador. Capitão, qual que é o procedimento que vocês fazem aqui? Aqui a Polícia Ambiental faz a abordagem do pescador para verificar o material que ele está utilizando na pescaria e também se ele capturou peixe. E se for peixe nativo, um dos procedimentos é verificar o tamanho do peixe, está dentro da medida mínima permitida. No caso aqui, ele capturou um barbado, então ele está acima da medida mínima para esse peixe, que é 50 centímetros. E também a questão da cota. Sendo um pescador amador, ele tem direito de capturar 10 quilos mais um exemplar. Então, esse é um caso de um pescador que está dentro do que a lei permite, seguindo realmente as regras de pesca. E pra você, é importante realmente esse período de piracema, o período onde os peixes acabam se reproduzindo? Com certeza, né? Tendo esse cuidado aí, a preservação do rio é muito, porque muita gente depende do rio, né? Da pesca. E se não tivesse essa época da piracema aí, eu acho que acabava com tudo, né? O período da piracema vai até 28 de fevereiro de 2024. O capitão da Polícia Ambiental explica que os profissionais da pesca e comerciantes devem se atentar à declaração de estoque, que é obrigatória, para que os peixes sejam declarados lícitos. Pessoas que, porventura, trabalham com peixe nativo, essa é uma informação importante também, como pescador profissional ou até o comércio, precisam declarar o seu estoque. Então, o peixe que foi capturado até a data de hoje, antes do período de piracema, esses profissionais precisam declarar esses peixes que estão armazenados, né? Pra demonstrar pro órgão ambiental que eles foram capturados antes do período de piracema. Agora aqui nós estamos em um outro ponto do rio e fica o alerta para os pescadores. Aqui, por conta da proximidade com a usina, a pesca é proibida o ano todo. Mas agora, por conta da piracema, se o pescador for pego dentro dessa área pela fiscalização da Polícia Ambiental, a multa fica ainda mais grave. A distância, né? Nós estamos aqui próximo à usina hidrelétrica, uma barragem, né? Então, 1.500 metros a montante acima ou 1.500 abaixo, a juzante, é proibido também a pesca. O que é permitido ao pescador? Ele fazer o uso de vara de mão, né? Então, mulinete, carretilha, linha e anzol, somente para captura de espécie exótica. Então, a curvina, a tilápia, o tucunaré, essas espécies são proibidas. E ele pode usar o barco? Pode. Somente em reservatórios, lagos e lagoas.